O amor para nós, ó glória, meu Deus, só mostra uma cidade de Caloão, ó glória, ó glória, eu vejo o bonde do lar, meu Deus Tem algo sendo quebrado lá, eita, cadê, profeta, cadê, você, o que que tem, Carol, tá tudo lá, meu Deus do céu Você falou pra mim, você tá no lado, não? Meu Deus, Deus do céu, tá indo lá pra entrar, vamos virar com você agora, e eu vou 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 virar com você agora Deus falou pra mim Eu tô quebrado lá, pra ver o teu joelho tá no chão E enquanto o joelho da minha serva tá no chão, as minhas mãos tá trabalhando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deus falou pra mim, tem muito poder, meu Deus do mar, meu Deus do céu Deus falou pra mim, tá no chão, não é só pra mim na minha família, Deus do céu, eu dei no ar Pra não ter sofrimento Pra mostrar que Deus do céu, Deus do céu, o cuide de lá, ó Só que Deus falou pra mim, falou pra ela Ó, amor E ele tá gritando mais fofoca que hoje Deus falou que enquanto eu tá olhando pra algumas pessoas As mesmas que você olha, eu tô falando pra você, meu Deus Não olhe, só que nessa hora eu sou todos e desquiz A mão na arma, a mão na fé Não olhe, nessa hora eu tô me fazendo dinheiro Não sei pra você, meu Deus Não olhe, meu Deus Depois que ele tá dando pra boca, Deus só vai começar a acontecer agora Só vou mostrar que eu sou Deus e falei através da ti Não olhe, não vou dizer Não olhe Porque eu quei na mão e não vou levar até agora nada Deus falou que eu vou fazer só pra mostrar que o seu meu Deus e eu falei na tua boca A mão na mão, Deus sempre O homem O homem Pensando assim pra mim O homem Vai começar a chegar minhas aqui O homem Você é seu peixe muito ruim Só que o meu salão pra mim Eu vou utilizar pra libertar O homem O homem O homem O homem O homem O homem vai começar de libertação O homem O homem Você vai ser o meu canal da perna O homem O homem O homem Deus só lembra a mim Que hoje eu entendo Uma pessoa dobrada Não vai ser o meu salão pra mim Não vai ser o meu salão pra mim Mas vai ser o meu salão pra mim Deus só lembra a mim Que hoje eu entendo Que quando ele vir A Bíblia diz Que dá tudo E dá tudo A tua boca Essa coisa A espada A criada O Senhor Falou pra mim Pela pra ela Que a mesma espada Eu coloco Sobre a boca dela Eu coloco Aleluia Vai falar E vai voltar De todos lados Eu coloco Mas vou ser o meu salão Se vai justificar Aleluia Não vou me ligar Mas sério Aleluia E Deus só lembra a mim É um presente É bem aí Eu coloco o mês Deus só lembra a mim É uma surpresa Amém de Deus Aleluia Eu não sei porquê Mas você não falou É um presente Que não é um mês Aleluia Amém de Deus Eu vou esperar 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 Você é minha vida Pra eu Deus só lembra a mim Deus só lembra a mim Que você não tem de fim Eu quero saber Por que o teu filho É o seu aniversário Vamos lá Vai ter surpresa É meu amigo Vai ter Deus também Vamos lá Você tá de entregar Um mal grande Reborda De lá Porque ainda tava Eu não falei Se prepara Reborda Reborda O primeiro culto Que eu preguei aqui O quê? Era o tempo de cantar Reborda Meu salão, não é só a igreja, está chegando o tempo da minha sécula, tem uma voz.